E a polêmica do momento é a respeito de um áudio vazado da esposa do ator Stênio Garcia, a Mari Saad. Onde ela convida, tem um áudio vazado, viralizado na internet. Onde ela supostamente convida uma outra mulher para passar uma noite e tal. Enviou fotos nudes, segundo a notícia que saiu lá no Balanço Geral. Enviou até nudes e tal. Bicho, então uma polêmica na poxa. E o pior ainda não é isso aí. O pior ainda que a galera está mais pegando no pé e esculachando ela na internet. É porque ela disse no áudio, o áudio ela falando que ela virou mãe do Stênio Garcia já há muito tempo, há muitos anos. Cara, vamos ser sinceros aqui entre nós. Cá entre nós. A gente sabe já a idade do rapaz aqui, do seu Stênio Garcia. É coisa que você sabe, cara. Chega uma certa idade. Vamos ser sinceros. Não adianta a gente ser hipócrita. A gente sabe que chega uma certa idade. O negócio não vai mais, bicho. Presta atenção nesse áudio aqui. Se liga só. Aí tem uma amiga minha que é repórter. Porque já tem 25 anos que a gente está junto, né? Aí ela precisava dar uma nota. Ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura. Que casar. Ai, eu virei mãe. Como é que eu vou casar com o meu filho? Aí tem uma amiga minha que é repórter. Você prestou atenção nisso aqui? Ela disse que tem uma amiga dela que precisava soltar uma nota e tal. E disse que soltou uma nota que eles irão casar. Que eles vão casar. Aí ela fala o seguinte. Como é que eu vou casar com o meu filho? Eu virei mãe dele. Como é que eu vou casar com ele? Que loucura. Você prestou atenção? Se liga só nisso aqui de novo. Presta atenção nisso aqui. Escuta. Presta atenção. Aí eu tenho uma amiga minha que é repórter. Porque já tem 25 anos que a gente está junto, né? Aí ela precisava dar uma nota. Ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura. Que casar. Ai, eu virei mãe. Como é que eu vou casar com o meu filho? Amiga dela vai soltar uma nota e disse que eles irão casar. Como é que ela vai casar como? Vai casar com o meu filho? Com o seu filho? Sendo que ela virou mãe? Rapaz, o negócio é meio duro. Sabe o que eu fico pensando também? Para que a galera vaza esse áudio? Não é a galera que vaza o áudio. O áudio já vazou, já é. Melhor dizendo. Para que a pessoa, para quem ela enviou o áudio, a qual ela enviou o áudio, soltou isso na internet, né? Pensando ou não, querendo ou não, a pessoa foi muito desleal com ela, né? Mas enfim, tem muitos casamentos por aí que a gente sabe que chega uma certa idade, cara. Não vai mais, cara. O cabra chega e tem cabra que chega a 60 anos, 60 e poucos anos. O cabra já está morrendo, bicho. Mas o que vocês acharam disso aqui? O povo está dizendo que ela está humilhando ele, não sei o que, perder ele, parará. Segue a gente aqui abaixo para vocês não perderem nada. Mas...